a galera elite de volta com vocês tá fazendo nada a gente vai iniciar aqui na verdade nós já iniciamos esse negócio hoje é dia de iniciar mimo tv é dia do elite comemorar com vocês aqui e a galera da comunidade aí a gente comemorar é é menos aí 90 mil pontos de caçador tá bom que foi a marca que ele chegou agora a gente tá aí com a presença dos companheiros alex game na área bem-vindo xará o companheiro aniquilador bem-vindo bem-vindo companheiro Beto na área tamo junto ele boa noite rapaziada boa noite felipe del valisson cadê tu cabra cadê companheiro henrique escapo galera tamo aí tamo aí marcos rufino tamo aí também e o senhor feldal tá na área e cara não tem jeito né da gente falar derrante sem falar dos companheiros sem falar da comunidade elite brasil como vocês sabem né estamos inaugurando hoje aqui uma transmissão teste nos nossos parceiros animo tv né uma plataforma legal estilo da streamcraft coisa e tal e a gente aqui é achou por bem testar as transmissões vamos fazer um mês de transmissão com essa galera aqui e vamos avaliar a plataforma de de forma geral a gente tá iniciando hoje aqui com um evento esse evento vai tá depois divulgado no youtube na nossa biblioteca porque a gente deixa no youtube a biblioteca do derrante ali ea galera pode estar depois divulgado no youtube na nossa biblioteca porque a gente deixa no youtube a biblioteca do derrante ali ea galera pode nosso nosso game é nosso derrante e sobretudo nossos eventos beleza então precisa tá no nosso discórdia aqui acompanhando que a gente vai tá trazendo eventos né sempre traz eventos aí ocasionalmente né né ocasionalmente a gente traz eventos aí vai ter oportunidade hoje de levar este encar de 10 reais no abate de que do lince euro asiático tá bom a gente vai caçar o lince e nessa caçada é a gente vai tá premiando ali o abate do gatinho tá bom quem abate o primeiro lince euro asiático né o primeiro gatinho do mapa de remedal na sala do elite ou na sala do companheiro beto né o beto vai tá com a sala aberta é este meal aqui galera o primeiro lince macho abatido a partir de um tristende tá tiros de apenas um caçador a gente vai tá aí com 16 vagas né na verdade vão ser 14 vagas tá porque vai ter o administrador e mais 14 vagas aí 7 na minha sala 7 na sala do beto procurem sala elite brasil em remedal e vai tá valendo tudo certo beto tudo certo vamos que vamos elite então tá para falar com vocês elite liberou aqui a outra capinha para comemorar os 90k nada mais justo né e o que que você precisa fazer para receber as pontuações de caçador precisa encher as barrinhas do the hunter né de grosso modo você precisa encher as barrinhas aqui mil abaixo de cada espécie tá bom o the hunter hoje tem 46 espécies para se caçar então automaticamente você consegue pontuar 46 mil pontos com as espécies né e você pontua mais então automaticamente você consegue pontuar 46 mil pontos com as espécies né e você pontua mais é 60 mil pontos com 60 calibres diferentes né são 80 armas aqui mais de 80 armas na nas listas de conquista mais o derrante é 60 mil pontos com 60 calibres diferentes né são 80 armas aqui mais de 80 armas na nas listas de conquista mais o derrante é nas listas de conquista mais o derrante você tem 15 repetido de alguns calibres por isso ele só pontua é mil pontos de cada calibre né mas vocês podem escolher 60 calibres desses aqui para poder fazer aí mil pontos em cada e com isso eles vão recebendo um ponto de caçador com cada bate feito com esse calibre tá bom então são 60 mil pontos com as espécies 46 com o as espécies 60 com as armas e três pontos com os colecionáveis tá aqui colecionáveis cara ó tudo que você achar que for o gogumelo branco né ele chama de comum ele te paga mil pontos de caçador até tu encher a barrinha ele vai te pagar um ponto de caçador quando encher ele só contabiliza tá quanto se juntou e os outros cogumelos que não são branco ele vai te pagar mais mil mil coletas tá até você completar a barrinha e ele te paga mais mil pontos pelos outros colecionáveis pelos outros tesouros que não são cogumelos então é daqui que vem os 90 mil pontos do elixir tá numa visão geral eu tô aí com 82.6 das conquistas possíveis do jogo beleza sendo que na categoria de animais eu desbloqueei 96 por cento na categoria de armas 71 e na categoria dos colecionáveis eu já desbloqueei 100 por cento beleza então se organiza e montem uma estratégia e vamos pra cima desses bichos vamos parar de pularar vamos pra caçada né ele vai criar a sala aqui depois dos comentários fiquem à vontade aí Del Valle vai estar administrando nosso chat Del Valle nesse minuto aí como que andam as coisas vamos fazer caçada em torno de duas horas como é de praxe tá só pra lembrar pra galera sala às cinco da manhã em Remedal isso não faz diferença tá galera não faz diferença eu tenho duas tendas aqui eu vou sair na tenda de cima vai dessa vez tanto faz duas tendas e duas casinhas padrão aqui ó em Remedal que vocês podem seguir e a gente vai pedir só que a galera se organize porque precisa ter tristende então vamos dar preferência pra quem tá caçando pro evento eu não tenho tristende elite então é melhor né dar vaga pro companheiro que tem um tristende beleza mas tem duas salas abertas e o e o evento vai valer nas duas salas tanto na do elite quanto na do beta beleza e se encargar e o e o evento vai valer nas duas salas tanto na do elite quanto na do beta beleza e se encargar fala criada ele fala criada elite opa então vou dar uma dedada aqui pra gente poder carregar esse negócio e parar tanto de falar né é bom a gente falar e tudo mas é legal a gente encarar o desafio e o nosso desafio é bem simples galera ó vamos lá vamos trazer derranta e presta galera Del Valle nesse início aqui de apresentação como que tá indo aí a percepção desse primeiro momento Del Valle positivo ou negativo muito positivo temos 263 pessoas assistindo a live e a live tá rodando liso e liso e liso o cababrudo então vamos falar do derranta que eu tô criando a sala Alex Game desafio matar um gato de acima de um tristêndio de dar ou não dá de fazer cara um gatinho macho cara tu tá falando baixinho que não dá de escutar não aguenta um pedaço agora cabra responde de novo aí que ele que entendeu foi nada só deixar o bicho chamar moça aí não dá um jeito o gato chama tu trepa no pau e passa fogo nele é isso é na cadeira né xara se falar desse jeito os cabos vão estranhar ó a sala do elite já tocou a música você já deve encontrar a sala beleza boa sorte aniquilador companheiro boa noite novamente obrigado pela presença o cababrudo então já faz a avaliação nesse primeiro momento da plataforma positiva ou negativa transmissão é novamente positiva e fácil de mexer ó então vamos lá agora então fala da caçada do meia alto vai ou não vai encarar a caçada do meia alto trepado na cadeira aqui em Remedal caba valendo 10 real não é na cadeira tem perigo não mas dá ou não dá de matar um gatinho Remedal a partir de um tristende meu amigo dá pra matar só um não dá pra matar um sim tranquilo tá bom ele tá pedindo só um primeiro né o primeiro gatinho macho abatido a partir de um tristende tem que ter uma plataforma porque é isso né o elite vai explicar no decorrer da live fica escutando aí ah beleza Beto dá ou não dá de pegar esse gato Beto em Remedal meu amigo conta pra nós obrigado pela presença é um homem de poucas palavras e bem pouca rapaz bravo Romeu cadê tu cabra opa estamos aqui boa noite meu amigo bravo Romeu boa noite fui pegar o energético Elite perdoa me perdoa tô na área aqui preparando pra pegar esse gato eu já te cedo a palavra deixa só bravo Romeu responder bravo Romeu vamos testar a plataforma é ou não é justo a gente premiar o abaixo do gatinho hoje meu amigo com certeza cara e fala do desafio então de matar o gatinho é ou não é possível a gente derrubar esse bichano aí a partir de uma plataforma não com certeza possível é só o cabra ter um pouquinho de paciência que esse bicho é chato rapaz eu posso contar uma história triste pra vocês pode meu tristende ficou na outra retégua vou contar é mas eu pelo menos não vai valer vai valer de vocês né não é junto com caçar mas eu queria caçar o bicho abaixo do tristende olha que coisa tá bom mas dá pra comprar um na loja ainda não ele não eu já peguei três dos bichos relaxa deixa o menino se envolver com o tristende eu vou levar meu purguento e vou fazer uma caçada de arco pra tentar não atrapalhar o bicho tá bom então beleza bravo humildade matar o gatinho da assim tá tranquilo então beleza cai pra dentro nós vamos avaliar os resultados logo companheiro Beto o espaço é seu meu amigo avaliação da plataforma de teste hoje e comemoração de 90 mil pontos aí com a chance para galera levar uns esteem card aí vale ou não vale a pena seguir no desafio boa noite boa noite pessoal com certeza com certeza vamos colocar a rapaziada aí para caçar e vamos trazer esse gato aqui né mas quem vai ganhar rapaz vamos vai ser a galera do elite ou a galera do Beto conta para nós aí espero que seja rápido né que não demore muito que eu vou falar para você que eu já escutei o bicho chamando aqui não não aí não vale também aí é muita mulher se apressa hein galera boa sorte meu amigo e obrigado pela presença e pelo apoio e aí vai não vai encarar o desafio de derrubar o gatinho eu só tô esperando ele chamar aqui com os tristende com a mão olha só tá certo boa sorte para ti meu amigo vale ou não vale a pena a gente comemorar 90 mil pontos de caçador claro a galera da comunidade claro que vale vale muito a pena então tá certo como vocês viram galera os meninos tão afiado no negócio aí vocês caçam em meio de se apressar senão não vai sobrar gato pra vocês beleza o elixir está em fase aqui de experimentação da plataforma da streamcraft estou iniciando as caçadas do do meal então é aquilo a a idéia a gente fazer uma caçada bem bacana não somente abatendo o meal mas também abatendo aí é os outros bichos que aparecem no meio do caminho beleza depois de colocar todos os negócios eu vi que meu meu tristende não está ali marcos não não é o delvalo delvalo na alho nosso administrador nosso padrinho aqui da plataforma nova brigadão pela presença delvalo olá tamo aí delvalo das antigas retornando ao the hunter né delvalo fala pra gente da unidade de matar esse meal rapaz tem já pra matar moço é um bichinho enjoado mas da unidade de matar esse meal rapaz tem já pra matar moço é um bichinho enjoado mas eu confio na nossa equipe e a boca vamos pegar sim da unidade de matar esse meal rapaz tem já pra matar moço é um bichinho enjoado mas eu confio na nossa equipe e a boca vamos pegar sim vamos pegar sim mas moço tu vai defender qual caçada na sala do elite ou no veto rapaz eu tenho que ver a equipe de cada um primeiro rapaz 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 vamos dar uma olhada vamos dar uma olhada aqui e experimentar a plataforma aqui das caçadas né a plataforma da stream da nimo tv né a plataforma de stream boa sorte delvalo olá henrique escapa na área ou não tá na área opa estamos aqui bem vindo companheiro vamos comemorar com grande estilo essa conquista de 90 mil ponte caçador não vamos estamos aqui bem vindo companheiro vamos comemorar com grande estilo essa conquista de 90 mil ponte caçador não vamos já escolheu qual time do elite ou do veto aí certo aí pra ir atrás dos steam card tô na sala do beto cara ai 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 sei não e o beto os caba tão querendo passar a perna no elite mas vamos ai será boa sorte pra você beleza companheiro beleza brigadão marcos rufino caba tu ta na área ou não ta ta rufino na área ai que tu ta na sorte opa e ai meu amigo vamos comemorar esse evento ai caçando os meau vale vale muito a pena pode ter um problema digue eu nunca cansei o mas pergunta pra sim sem vergonha ai que eles caçam esse bicho rapaz o tempo todo beleza a ideia é o seguinte anda no mapa anda qualquer rumo ai tu anda achou rastro gato tu segue ele chamou tu monta o tristende e usa o chamariz do radinho ta tem que ser um rastro a pele do roberto carlos ali um mp3 de boa qualidade pra ele poder ver se não bicho tu monta o tristende e usa o chamariz do radinho ta tem que ser um rastro a pele do roberto carlos ali um mp3 de boa qualidade pra ele poder ver se não bicho bicho não vem tem que ter um verdade já tem um já tem um já tem um beleza boa sorte boa sorte valeu senhor feldao cabra está conosco ai ou não estou sim vamos ai nessa comemoração ou não vamos cabra leva esses steam cards ai na verdade é pra vocês né cabra questões ético elite não vai ta concorrendo vou ta caçando gato né mas não os meus abates não valem pra vocês eu to impedido de rastramento isso ai nessa comemoração eu não vamos cabra leva esses steam cards ai na verdade é pra vocês né cabra questões ético elite não vai ta concorrendo eu vou ta caçando gato né mas não os meus abates não valem pra vocês eu to impedido de rastramento não vou participar porque é é é isso ai é isso ai o evento ai ta muito parabens ai pela conquista ai né e tamo ai não importa se precisar só chamar que nós tamo ai então ta certo companheiro brigadão pela presença a gente vai fazer um bate papo legal como que é de costume aqui na comunidade e hoje vamos falar muito sobre conquista de berrante ta bom já começa a primeira rodada de comentários sobre a questão das conquistas a gente já fez uma abordagem ali no início da caçada né companheiro senhor feudal na área chega junto senhor feudal vamo 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 ou não vamo atrás do meal cabra acho que agora eu não vou não trabalhar mas moço o cabra não ta querendo comemorar ou não ta querendo extincar dos 10 real do elite rapaz nesse lado ai eu acho que eu vou entrar ta vendo oi 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 os cabra mas beleza companheiro vale ou não vale a pena a gente comemorar mais uma conquista na comunidade meu amigo vale sim oi 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 os cabra mas beleza companheiro vale ou não vale a pena a gente comemorar mais uma conquista na comunidade meu amigo vale sim oi 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 os cabra mas beleza companheiro vale ou não vale a pena a gente comemorar mais uma conquista na comunidade meu amigo vale sim depois de muita batalha batalha né pra chegar ai tem que comemorar mesmo é não tava fazendo nada tem que matar os bichos pra receber as comemorar mesmo é não tava fazendo nada tem que matar os bichos pra receber as construção de caçador beleza del vale nosso administrador na nova plataforma animo tv como que ta indo os negócios companheiro del vale ai na nova plataforma animo tv como que ta indo os negócios companheiro del vale ai estão 242 espectadores e só subindo maravilha maravilha galera vamos pra cima ai caçada e bate papo com elite vamos que vamos fala galera vocês que curtem o canal do alí de brasil que traz sempre conteúdos do The Hunter Classic Calfuse e Primal sejam todos muito bem vindos não esqueçam de dar o seu like deixar o seu comentário sugestões sugestões não esqueçam de dar o seu like deixar o seu comentário sugestões sugestões para o canal sobre caçadas e clicar no sinozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives quem nos inscreveu ainda no canal o que está esperando vamos curtir esse mundo de aventuras fazer amizades e o mais importante ser feliz como diz o elite estou fazendo nada vamos derrubar uns bichos galera e vocês estão ligados que nós derrubamos que nós é brutos enquanto estamos caçando caçando gato não aparece gato apareceu uma alça ali não sei porque que o bichão correu mas deixa ele correr daqui a pouco nós acho um bicho para atirar a verdade é que estamos aqui em busca mas deixa ele correr daqui a pouco nós acho um bicho para atirar a verdade é que estamos aqui em busca dos meados pelo menos a raça do bicho para melhorar a habilidade tem um mouse bem amiz em busca dos meados pelo menos a raça do bicho para melhorar a habilidade tem um mouse bem amiz e aí o elite de 223 semiautomática né estou de colt 45 vixe mas eu trouxe um arco aqui o red dragon né um arco composto aqui para a gente derrubar esses bichos o xará fala dos equipamentos da perspectiva para derrubar o meal tem um bocadal estou com a 223 semiautomática e a 9.3 por 74 derrubar pelo menos tudo e o tristar e 15 ebra Show de bola boa sorte pra tia Cadê o companheiro aniquilador nesse momento difícil Eita, os cabas deram no pé, Beto. Como que tá a caçada por aí, Beto? Os cara fugiu, Elite. Os cara fugiu. Tão pegando uns rastros aqui e tamo atrás dos bichos. Eita, os cabas deram no pé, Beto. Como que tá a caçada por aí, Beto? Os cara fugiu, Elite. Os cara fugiu. Tão pegando uns rastros aqui e tamo atrás dos bichos. Eita, os cabas deram no pé, Beto. Como que tá a caçada por aí, Beto? Os cara fugiu, Elite. Os cara fugiu. Tão pegando uns rastros aqui e tamo atrás dos bichos, Beto. Cara, tá facinho, não der real. Só tem um xará caçando aqui. Se esse gato aparecer pra ele, ele vai levar o bicho aqui. Você vai ver e dizer que tu tá avisado. Tem um xará caçando aqui. Se esse gato aparecer pra ele, ele vai levar o bicho aqui. Você vai ver e dizer que tu tá avisado. Tá avisado. Beleza? Obrigado aí pela galera que nos acompanha. Né? A plataforma nova. Vai tremer pela autão de autos que vem aqui. Ô, por dentro. Trabalha um bocado. Vem aqui. Trabalha um bocado. Vem aqui. A moça tremendo pra subir a ladeira ali. E aí, xará? Vamos capar esse bicho ou não vamos, moça? Vai dar a chance desses cabros aí. É, já teve uns dois fungando aqui. Já próximo de mim também. Cadê mel? Nada de mel aqui. Ô, por dentro. Cai pro mato aí. Vamos lá. Bacana, galera. Eu tô acompanhando aqui a transmissão. Tá com boa qualidade aqui. Espero que a galera curta aí, tá? Olha lá, caiu. Xará, tu não quis começar. Primeiro alto vacilou que tá no chão. Bravo Romeu, cadê você, companheiro Bravo Romeu? Opa, opa. Tô aqui, moça. Tá na busca do meal ou não tá? Não, não. Eu vou acompanhar o bate-papo da galera aí. Não, o cabrinho não quer o chincado aí, moça chincado aí não. Tô achando que eu vou embolsar o chincado. Toma aí, iniciando os abates aqui, ó. Primeiro abaixo da sala agora. Vou dar uma meia hora de vantagem pra vocês aí, daqui a pouco eu vou. Eita, acaba, Bruno. Aí, houve vantagem. E aí, Xará? Ó, a corcinha chama. Ano? Ano? Esperança, é a última de morte. Meia horinha de vantagem pra eu pegar um meiau mata. Eu demorei duas horas pra poder derrubar um na missão. Mas vamos aí. E aí, Krikau? Tô na área, na área. Já derrubou um meiau ou não, cabrinho? Eu não achei um raço na hora que eu achar aqui. Ah, moleque. Mas show de bola, cara. Bom demais seguir esses bichos. Também não encontrei os gatos. Mas não encontrei. Só vou falar pra galera. Se a gente ligam ali, já tô no rato de um macho aqui. Eita, aí, ó. Ó o Xará ali ameaçando. E já captar os dois Steam cards. Quem é esse aí que tá querendo pegar os dois Steam cards? O Alex Game. O Alex Game já tá atrás de um macho grande ali. Ou o macho tá atrás dele. Eu não entendi bem direito ali. Mas tá aí. Vamos lá entrar na cor do que esse bicho. Boa noite. Opa, companheiro. Boa noite. Bem-vindo. Opa, obrigado. Vocês tão fazendo o evento? Pim-pão evento a todo vapor, caba. Valendo Steam card de 10 real aí na sala do Elite. 10 reais na casa do Elite. Mas você tá fazendo live aonde? Nós estamos ao vivo na plataforma NimoTV, tá? É uma live teste, caba. O link tá no Discord. No geral do Discord. Pode aí. Ouvir todo mundo na sala do Elite. Eu falei que tá em live. Eu olhei no Minecraft, nada. Eu olhei no YouTube, nada. Ué. Tá aí, caba. É só acessar a comunidade aí. Esse é um evento pra gente poder falar um pouco sobre a conquista dos 90K, né? Tá fazendo lá, não pegar o ponto de caçador, né? E tá valendo na caçada na sala do Elite. Por enquanto só tem o xará, ó. Como eu, por questões éticas, eu não... Eu tô caçando os gatos, tá? Não tô caçando o evento, né? Mas eu tô caçando os gatos. Tanto quanto quem tá caçando o evento. Preciso pegar pelo menos a raça desses. Preciso pegar pelo menos a raça desses bichos. Mas vale o Steam card aí de 10 reais pro primeiro gato macho abatido a partir de um tristende, beleza? Tem que usar a plataforma macho abatido a partir de um tristende, beleza? Tem que usar a plataforma. Eu, inclusive, ia caçar o bicho no tristende. O problema é que eu larguei meu tristende na última caçada lá. Fechei a sala ali. Tava fazendo uns testes lá e esqueci de coletar o tristende. Larguei meu tristende na última caçada lá. Fechei a sala ali. Tava fazendo uns testes lá e esqueci de coletar o tristende. Vai pegar uma... E aí com meu tristende. E aí com o trabalho da senhora... Poxa! A musa deu no pé! Eu não vou dar a estratégia. Deixa eu chegar alem na minha torre. ali, não vamos ficar seguindo essas mudas não, vou pegar um negócio de mais porvo ali, e daí nós damos sorte, vamos partir pra agressividade logo que nós é meio bruto, esse negócio de tá caçando e não matar os bichos me deixa preocupar, então calma aí. Como é que é, Elite? Vamos colocar no modo hard. É, no modo agressivo aqui. Esse negócio de nós tá caçando e só olha que passou um bicho pra lá, olha que passou outro pra cá, não tá muito certo não. Eu gosto de ver a fumaça subir, duvido se o Delvale adivinha, porque eu vou pegar aqui pra levar agora. Munição ponto 50, não, não mira 39, não mira aqui rapaz. Mira 12x. Tinha vergonha. Será que é a fumaça, né, Té? É inline, cara, inline com munição, só com munição ponto 50 pra nós derrubar aqui, né, ursos e... Pra gente derrubar ursos e... E... Alce, tá? Não estamos fazendo nada, Elite. Vamos pegar a Rena 70 metros, 4t point. É, a Rena nós vamos... 5 metros, 4t point. É, a Rena nós vamos catar ela de... Vamos catar ela de... De coach 45, beleza? Trouxe o Purguenta aqui na área. A inline aqui pra galera, né, vamos botar um bocado de porva na bicha, ó. Nossa print 0 quilômetros. Então, pela presença, tá? Elite trazendo derrubar pra vocês e agora vamos espantar os mosquitos nesse gelo aqui, tá? Os mosquitos que tiver por aqui nós vamos espalhar tudo. Fica vendo. Vamos que vamos. Fala galera, vocês que curtem o canal do Elite Brasil, que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of Youth e Primal. Sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário e sugestões para o canal sobre caçadas. E clicar no sinuzinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e o mais importante, ser feliz. Como diz o Elite, tô fazendo nada. Vamos derrubar uns bichos, galera. Ser feliz, como diz o Elite, tô fazendo nada. Vamos derrubar uns bichos, galera. É, e a gente derruba Alex Game na área, Aniquilador, Companheiro Beto, Bravo Romeu, Cricaus, Del Valle, Henrique, Max Rofino, Feudal e Pimpão. Vai ou não vai encarar a caçada do gatinho, Companheiro Pimpão? Ah, eu tô no Call of the Wild aqui, né? Caçando um outro gatinho. Mas, moço, uma caçada de evento e tu vai deixar escapar os Steam Card, cara? Só tem um cara lá na área aqui, ó. Beleza, caçadinha de duas horas, começamos agora. Mais ou menos, deixa eu ver, lá pela... Lá pela... Meia-noite, pela uma hora, né? Uma hora tá bom, vai dar uma hora e dez ali. Dez pra uma hora da madrugada, a gente vai tá encerrando o evento, mais ou menos. Né? E aí tá divulgando os Felizardos, né? Duas salas abertas. Eu espero que tenha um Felizardo. Ei, mas... Esse tanto de caba não derrubar um gato... Tem espaço na sala aí? Tem espaço na sala, cara. Evento aqui, que iniciou-se agora. Entra aí, vai, prodossor. Ei, mas... Esse tanto de caba não derrubar um gato... Tem espaço na sala aí? Tem espaço na sala, cara. Evento aqui, que iniciou-se agora. Entra aí, vai, prodossor. Exato. Matar um gato, né? Lógico, tiros de único caçador. É a partir de um Tristém. Precisa ser um gato macho, beleza? Abateu, posto o link do bicho no Discord aí pra nós conferir. E você vai poder levar e poder levar o batido. Vai levar. E vamos falar de conquistas, cara, no clássico. Pimpão, lembra como que é o sistema de conquista do clássico, cabrô? Hoje, pra essa galera? Sei mais ou menos como é que funciona. É isso. Mais ou menos sabe ou não sabe, tá bom? Não, sabe eu sei. Sabe eu sei, Marica. E não, como que você ganha os pontos de caçador? Como que você progride aqui no jogo? Sim. Completando os meus abates das espécies pelas árvores. E os pontos de caçador é de acordo com o quão abate que você faz. Se você abate um bicho, você vai com o abate das espécies pelas árvores. E os pontos de caçador é de acordo com o quão abate que você faz. Se você abate um bicho, você vai ganhar um ponto de caçador pela espécie. E pela... Ah, fora os abates das espécies aí com os calibres, como que você ganha pontuação de caçador? Derrubando o bicho. Tá bom. É isso, Feudal? Uhum. E o que mais? Não sei, tô com santo. Eita, o cabrão lembra dos coletivos. Colecionáveis. Colecionáveis. Juntas as gaiadas que aparecem no meio dos mapes, junto com o que mais companheiro Henrique que escapa pra gente ganhar os pontos de caçador. Um cogumelo. Ó. O cogumelo tem pênate. Tem o kingbolete, tem o bolete, tem os chantelets, tem os comunzinhos, umzinhos. Quantos aí? Maravilha, cara. É isso aí. Derrubando ele tá frio, só vim abater os bichos aí, juntar os cogumelo que você ganha as pontuações de caçador. Elite já juntou o cogumelo a dar com pau. Hoje estamos aí comemorando 90k, 90 mil pontos de caçador. Ô, Elite. Fala, companheiro Elite. É só você e o Alex na... Só isso. Os cabos aí não estão quarentes com esses skin cards, não, hein? Ai, moço. Os cabos estão deixando eles facinho, eles facinho aí. E o Beto ali tá todo afimado, né? Achando que ele vai levar pro primeiro esse negócio. É, eu vou te falar que o bicho tá aqui na frente, hein? Olha, olha, olha. Vocês vão deixar... Não, quase lá. Ô, Alex, é o Beto? Não, o Alex é o Xará que tá na minha sala, o Beto é o Beto que tá na sala dele. Duas salas aí. Porque às vezes a galera diz, ah, eu não consigo conectar na sala do Elite, tem mais uma sala valendo aí pro evento. E na sala do Beto, tem quantos participantes? Minha sala a gente tá em quatro pessoas. Tá louco, quatro a um. Ô, Xará, mata esse gato logo, cara. O chão não cai, moço? O garatinho dá um trabalho, galera. Dá um trabalho. Mas é possível, é possível. Eu não vou falar, porque senão ele vai ouvir, moço. Sim, moço. Vamos chegar lá. Pode usar o chamariz eletrônico. Não, é matar o gato a partir de um tristênis. Você matou, né? Lógico, a sala é ética e manda o link do abate pro nosso. Nós vamos conferir, né? Só isso. Tem que ser na minha sala ou na sala do Xará. Do Beto, quer dizer. Quem tá na minha sala, só o Xará, o Alex mesmo. Por enquanto, mil e sete metros rodados. Nem notícia do fio da égua do Meal. Mas já, senhor Fedal. Obrigadão pela presença, ó. Mara. Obrigadão pela presença, ó. Mara. Rasta de reino de novo. O Moço chama na frente e chama lá atrás. Não esquece. Preciso explorar. o muso chamando aqui na frente, deixa lá atrás, esquece, precisa explorar, precisa explorar para encontrar pistas do gatinho vamos que vamos Fala galera, vocês que curtem o canal do Ali de Brasil, que traz sempre conteúdos do The Hunter, Classic, Call of You, Call of You de Primal, sejam todos muito bem-vindos não esqueçam de dar o seu like, deixar o seu comentário, sugestões para o canal sobre caçadas e clicar no sinozinho para receber atualizações e ficar ligado nas novas lives quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando, vamos curtir esse mundo de aventuras, fazer amizades e o mais importante ser feliz, como diz o Elite, estou fazendo nada, vamos derrubar uns bichos galera E a gente derruba, deixa eu sair de trás da árvore, que não adianta a gente atirar entre as folhagens não, que não passa não eu acho que vai ficar para outro dia, acho que vai ficar para outro dia, esse Steam Card aí, porque Ninguém nem comentou de rastro de gato Gata batido, posso ir passar no Elite e pegar os outros 10? É isso Beto Não, só um prêmio para o jogador Gata batido, posso ir passar no Elite e pegar os outros 10? Não, só um prêmio para o jogador Não, só um prêmio para o jogador Só um prêmio para o jogador Se quiser ajudar alguém aí Quer vir conferir o abate Beto, não precisa Não, tu tem que confirmar e mandar o link do abate depois para nós Que a gente vai confirmar Ok, gato macho batido a partir do Interestand É isso? Exatamente Abatei, abatei Tira um retrato do bicho aí Que no final da caçada a gente vai confirmar o negócio Tira um retrato do bicho aí Que no final da caçada a gente vai confirmar o negócio Serve Albino? Não, a gente vai fazendo nada Albino é brincadeira E o primeiro lince euroasiático que eu abati Primeiro já valeu 10 reais aí sim Quantos quilos esse bicho? Primeiro já valeu 10 reais aí sim Quantos quilos esse bicho? Quanto escolhe? Não, acabei de tirar Posso olhar o spoiler e eu consigo olhar Não, a escolhe tu ver aí No chat Foi para o spoiler e eu consigo olhar A escolhe tu ver aí No chat Foi para o spoiler e eu consigo olhar Sentar o sarrafo É, Delvalo, não é moleza não, cabra Sentar o sarrafo É, Delvalo, não é moleza não, cabra O senhor está vivo A gente tem uma renda ali Deita aí por dentro Agora eu vou fazer missão na sala do Beto Olha aí Beto, olha aí Beto, olha aí Beto Já saiu É galera, não sei não, hein Está valendo ainda na sala do equipe E Beto, já saiu É galera, não sei não, hein Está valendo ainda na sala do equipe Na sala do Beto, Krikau diz que é dele e ninguém tasca Desconectado aqui, só está dando desculpa O Beto, vai lá para a sala do elite Beto É, já era, já era Vocês brincaram aí O cabo levou um Steam Card aí, ó Fala aí, qual que é a emoção de levar um Steam Card Quanto tempo que levou aí, ô companheiro Krikauz Deixa eu ver quanto tempo é de caçada aqui 30 minutinhos Aí ó, meia hora aí galera Um abate só Uma bala só também, Krikauz? Uma bala só Bala bem paga, hein Eita Esses e os cabras são bruto Só dá desconectado aqui, o que está acontecendo? Pronto Estão indo lá fazer com... Esses e os cabras são bruto Só dá desconectado aqui, o que está acontecendo? Pronto Estão indo lá fazer companhia com o Elite O chaba é bruto, moço E eu não achei nem um rastro aqui O Xaraki está ajeitando um gato ali, mas... O que deu o gato? Não achei nem um rastro aqui O Xaraki está ajeitando um gato ali, mas... O que deu o gato? Não, não veio Não vou atrás, hein E aí, Kri? Valeu as dicas ou... Quer pegar o Zé? Ah, é... 100% E como eu não tinha caçado esse... Não vou atrás, hein E aí, Kri? Valeu as dicas ou... Quer pegar o Zé? Ah, é... 100% E como eu não tinha caçado esse... Foi dificuldade de ir, que o meu negócio não ligava Eu tinha que ligar ele Eu acho que a pilha estava acabando daquela mais baratinha Olha aí, olha o Marcos Rufini se juntando aí Então quer dizer que teve a ajuda do Bravo Romeu, então, né? Como assim, meus fãs? Fãs com jogadeiros A experiência de um caçador passada para o outro é... Show de bola Olha aí, olha isso É para isso que a comunidade serve, né? Exatamente Estamos juntos, ajudando, dando risada E, lógico, progredindo nas pontuações Já que tu ganhou, né? Parabéns aí Valida aí, Beto O caba ganhou, não ganhou Vamos validar Ganhou, 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 gente Então, beleza Vamos partir do princípio que tá... Tá feito o negócio Então fala pra gente das conquistas do derrante E da caçada do meal aí De modo geral, Krikaldo O que você acha hoje Das conquistas de caçador no derrante Em termos de dificuldade Em termos de investimento E o que que é a caçada do gato pra ti Que foi teu primeiro abate, cara? Foi muito fácil A dificuldade pra mim Das conquistas de caçador no derrante Em termos de dificuldade Em termos de investimento E o que que é a caçada do gato pra ti Que foi teu primeiro abate, cara? Foi muito fácil A dificuldade pra mim A dificuldade pra mim Só achar o bicho Achou o bicho Não tem dificuldade nenhuma Botou o tristende, ligou o chamariz O bicho veio Abate Não tem dificuldade Técnica tradicional das raposas Dos gatos no geral, né? É, não... Não foi um exagero Aquilo que a gente pediu no desafio, né? Não E aí, como que anda teu progresso Nas conquistas do derrante, cara? É, 15 jogos 6 mil pontos de caçador E tá fácil demais Tá muito fácil Tá muito gostoso O jogo possibilita Agora a gente abater todas as peças Comprar todas as armas Todos os equipamentos E isso Veio Pra trazer os jogadores Que nem eu Que andava desanimado Com preço de arma Preço de 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 member Não tava legal Agora o jogo ficou perfeito Maravilha, cara Agora um caçador Só fala Que ele não consegue as coisas Só fala Que ele não consegue as coisas Se ele não consegue as coisas Se o camarada quiser Ele consegue Tudo que qualquer outro jogador Eu tenho aqui no jogo Vocês viram aí, né? Elite desembolsou umas moedas Pra chegar nesses 90k Né não, Kripa? Desembolsou Eu que não Que não gastei Assim Um por cento Do que o Elite gastou Eu gastei um trocadinho Agora eu fiquei Imaginando o Elite Elite deve ter gastado Uma grana boa Mas é bacana, né? Ver a galera retornando Ver a galera aí Aproveitando melhor Da experiência Das caçadas Porque Conquista no derrante Chega, né? Pelo esforço de cada um Derrante não é um jogo Que você jogar rapidinho É um jogo Que você tem uma estratégia Que você tem um direcionamento Aproveitando melhor Da experiência Das caçadas Porque Conquista no derrante Chega, né? Pelo esforço de cada um Derrante não é um jogo Que você joga rapidinho É um jogo Que você tem uma estratégia Que você tem um direcionamento Né? Você saber O que está acontecendo Aí Como a gente costuma dizer No geral Beleza? Tô explorando Tô procurando Aqui Melhorar As habilidades Nesse meal Pra gente chegar Na conquista Também Da barrinha Do meal Né? Que a barrinha São pelo menos Mil abates De cada espécie Nesse caso Mil abates Do meal A ideia É que demora Um bocado Tem caçada Que você não abate Nenhum Né? 2.400 metros Rodado Quase Praticamente 2.500 E meio E nem sequer Um raço Tá bom? Vejam que o gatinho É esquiro Mas como disse O Cricaus É bem Preciso De encontrá-lo Né? Tudo vem Do esforço Marcos Rufino Como que tá Caçada Meu amigo Tô com uma corcinha Aqui agora Marcando até 230 pontos Boa sorte Nossa Tá todo mundo Concentrado Já dormiram Esses caras Agora eu vou Fazer missão É Elite Aqui na minha sala Infelizmente O Cricaus Espirrou Todo mundo Olha aí Cai então Aqui na minha sala Todo mundo Foi-se embora Como é que tá Tua sala aí Cara Aqui tá bem de boa Tem vaga Enquanto não Acho os meal Não derrubando Que aparece Acabou de chamar Uma musa Aqui Ela chamou De lá Eu chamei Da aqui O que que isso dá Aqui O que que isso dá Eu acho Que eu vou passar Fogo nela Daqui a pouco Vou pôr dentro Deite Vamos que vamos Fala galera Vocês que curtem O canal Ali de Brasil Que traz sempre Conteúdos Do The Hunter Classic Call of Duty Primal Sejam todos Muito bem vindos Não esqueçam De dar o seu like Deixar o seu comentário E sugestões Para o canal Sobre caçadas E clicar no sinuzinho Para receber atualizações E ficar ligado Nas novas lives Quem não se inscreveu Ainda no canal O que está esperando? Vamos curtir Esse mundo De aventuras Fazer amizades E o importante Ser feliz Como diz o Elite Tô fazendo nada Vamos derrubar Com os bichos Galera E a gente derruba Olha o Alexandre Levando o gato O Marcos Rufino Cadê tu cabra? Tô esperando o bichinho Aparecer Ele chamou Fez alguma coisa? Ele chamou Ele chamou sim E se eu falar Que eu estava torcendo De dedo cruzado Tomara que seja macho Tomara que seja macho Tomara que seja macho E eu achei rastro Do macho Indo na tua direção Tô agachado Tado pra 530 metros Eu vou Eu preciso pegar Os três rastros Dele aqui Pra poder fazer A conquista De rastreamento E se tu abater Rufino Lembrando que Pro evento Que você abatida Que você abatida A partir do tristengue Beleza? Beleza Tô esperando Aqui na árvore O gato já fugiu Na tua direção Tá aí É um gato Ságio Eu tô preparado Pra ele aqui Bem que o pessoal Falou né É só você Tá atento ali Que Que o bichão Não aparece Quero mais um rastro Eu completo A conquista De rastreamento Dele Aqui No máximo Chegar uns 300 metros Beleza Depois você vier Aqui tem rastro De mais dois Dato Três aqui Na verdade Olha só Cara Isso é muito legal Depois você vier Aqui tem rastro Mais dois Gatos Três Na verdade Olha só Cara Isso é muito legal Muito legal Nem vou montar Chamariz Aqui O bichão Tá Fugindo E eu tô achando Que é o mesmo gato Que chamou Pro Rufino Mas Chris O gato Chegou a chamar Pra você? Chamou 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 Chamado Ele já não fala Você é macho ou fêmea? Ou no primeiro chamado? Não. É o primeiro bicho que eu pego. Foi minha conquista de primeiro lince. Mas o Hunter Mate não diz no chamado? Você é macho ou fêmea? Meu amigo, na hora que chamou, eu já meti o tristande no... Já meti o tristande no pau e potei o negócio para o meu. O coração já disparou. É, vai. E estou sendo macho, macho. Não estou sendo macho. Olha só. E aparece, né? Eu vou ficar mutado depois dessa. Fico emocionado. Mas parabéns. Eu quero ver o Rufinho passar fogo nesse bicho ali. Seguindo esse aqui, enquanto não tem outro para eu seguir. Se ele aparecer, ele toma. Se ele aparecer, ele toma. E se eu achar um, eu posso assustar ele no teu rumo? Pode assustar. Assusta para cá também. Ah, correram para a sala do Elite. É isso mesmo. Morreu de susto. Eu vou dar nós dois aqui. Eu acho que não tem o que ele assustar não. Ah, não faz. Você quer que eu deixe ele aqui, Elite? Não, moço. Pegue o bicho. Ah, moço. Elite, cabe dois ainda aí? Ah, moço. Os cabos não querem esses dez reais do Elite não. Acho que eu vou levar para casa ali. Tomar um som. Calma, Beto. Calma que eu estou com uma corcinha grande aqui. Grande assim. Já no perfil dela. Calma que eu estou com uma história aqui. Eu não tenho culpa se o gato apareceu ali, cabra. Eu acho que não era o tempo que o gato atirei. Está bem longe de ti, beleza? Beleza. Tá, eu vou pegar essa rena aqui. E aí eu já dou no pé. Na verdade eu vou coletar o gato e vou deixar a rena aí. Porque ela foi na tua direção. Provavelmente ela chega até você. E como eu não tenho a camuflagem desse mapa, Elite? Trabalhei a velha e boa B e C. Então, cara. Esse negócio da camuflagem é um negócio delicado. Porque ela chega até você. E como eu não tenho a camuflagem desse mapa, Elite? Trabalhei a velha e boa B e C. Então, então, cara. Esse negócio da camuflagem é um negócio delicado. Porque, por exemplo, acabei de atirar no gato aqui. E a camuflagem que eu estou usando até é a camuflagem do mapa. Eu estou com o boné do Brasil, né? Nosso símbolo aí na caçada. E estou com a camiseta do derranto. Nada mais isso. Caça e vento do derranto. Cara, só rastro de força. Mais nada. Pronto que causa, o Marco? Calma, calma, calma. Ô, Marco, tu montou o tristende, Max? Eu montei, desmontado. Deixa eu só pegar essa caçinha aqui, raiz fora. Porque precisa ser a partir do tristende. Do tristende. E é critério lá bem, velho. Eu acho que o gato que eu abati era o gato que estava atrás. Não, então, mas eu estou atirindo ele de bem longe de você, velho. E eu acho que o gato que eu abati era o gato que estava atrás. Ele não respondeu mais aqui. Não, então, mas eu estou atirindo ele de bem longe de você, velho. E eu estava na linha ali dos 450 metros. E eu vou coletar o bicho aqui. Vou deixar a rena marcada na tua direção e aí tu pode vir para cá. Caçada de gato tem que matar gato, né, galera? Não está fazendo nada. Deixar a rena marcada na tua direção e aí tu pode vir para cá. Caçada de gato tem que matar gato, né, galera? Não está fazendo nada. Vamos derrubar um bicho. É isso aí. Delvalho deu no pé. O cabra é bruto. Olha o tamanho do sem vergonha, rapaz. Dez, quatro, oito, um, tá? Cento e sessenta e três metros. Acertei corpo, pulmão e coração, barro. Cento e trinta e cinco de CSS. Tá aí mais um meal. Não sei se vale a foto esse bicho. Mas tá aí um retrato para vocês. Pronto. Agora vamos subir na direção da torre. Vamos deixar esse meal para ali. Vamos distanciar um pouquinho do nosso companheiro. Que ele tá ali correndo o risco de levar um esteem card. Vamos deixar esse meal para ali. Vamos distanciar um pouquinho do nosso companheiro. Que ele tá ali correndo o risco de levar um esteem card. Mas é isso. Valeu, galera, pela presença. Vamos lá. Vamos lá, me dito, Alberto. Fala, galera. E ficar ligado nas novas lives. Quem não se inscreveu ainda no canal, o que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras. Fazer amizades. E o mais importante, ser feliz. Como diz o Elite, tô fazendo nada. Vamos derrubar uns bichos, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, Max, derrubou o bicho ou não derrubou, cabra? Não, não te chamo mais não. Então vai lá verificar, cabra. Vai lá na direção que tu viu o raço do bicho e cá, tá? Eu vou marcar o ponto ali onde eu atirei na rena. Derrubou o bicho ou não derrubou, cabra? Não, não te chamo mais não. Então vai lá verificar, cabra. Vai lá na direção que tu viu o raço do bicho e cá, tá? Eu vou marcar o ponto ali onde eu atirei na rena. Depois tu dá uma verificada ali. Beleza. Pode olhar o gato aí teu e tal. Porque dá de segui-lo, tá? Se ele fugiu, é só tu seguir que ele chama de novo. Derrubou. Aí eu tô aos 500 metros que eu tô subindo lá no rumo da cratera, mas eu vou ficar mais por esse lado aqui. Eu preciso pelo menos de raço do bicho. Se quiser ajuda pra rastrear. Bota uma dificuldade maior pra mim ganhar esse segundo prêmio. Convencido, Ivana. Coloca aí pra mim assim, deitado dentro do ground blind. Olha, olha, ajuda os cabra aí, moço. Vamos ver aí. Porque o Elite achou um gato, né? Mas já tá morrido. Elite não pode. É caçar. Aí ajuda os cabra aí, moço. Vamos ver aí. Porque o Elite achou um gato, né? Mas já tá morrido. Elite não pode. É caçal, galera. Mas enquanto não aparece o meal, nós derrubamos os outros. Acabei de mudar de arco, né? Quer dizer, o cara tem a sorte de principiante e ainda quer abusar agora. Agora ele tá é gozando na cara de vocês aí. Se liga aí. Vamos matar mais um macho. Eita aí. Gostou, né? Bota pra mim matar um casal, Elite. Olha aí, Henrique. Olha aí, Henrique. O cabra tá dizendo que vocês não matam, gato. É só ele que mata os bichos. Mas óbvio, eu não consegui achar um rastro de nenhum bicho que não fosse corsa, homem. Mas mate as corsa que aparece os gatos. Mas eu achei só o rastro, não achei a corsa. Elas estavam fugindo tudo já. Olha aí, ó. E o frasinho na área aí, ó. Frasinho não vai passar fogo nos bichos. Ó, Onix na área. Vai brincando, vai brincando. Valeu, Onix. Pela presença. Vocês que estão perto do Elite, se eu conseguir mirar no coração do Alcio, vou fazer uma fumaça. Só subindo tristeza, a gente espera o gato correr. Não, eu tô longe do companheiro ali, exatamente, pra atrapalhar a caçada dele. E o Xará tá cheio de rastro de gato ali. Foi até bacana pra eu sair daquela rotina de missão, missão, missão. Pra sair da zona de conforto, né, meu? É isso, o negócio dos cabos caçar missão o tempo todo é complicado, né, cara? Tem que progredir no jogo, né? Não somente caçar missão. As missões fazem parte, mas o bom é progredir nas suas conquistas aí de animais, de armas e, sobretudo, dar muita risada, né? Que o processo é bruto. Ô, por gente, tô indo pra cima da marcação do senhor. Tem algum problema? Cara, eu nem sei onde tu tá. Tá bom. Cricauce, tá vendo que tu tá aqui pra suas bandas, não tô te vendo. É porque a sua marcação... Tu tá na fenda? Não, é porque a sua marcação aqui tá exatamente onde eu matei no outro mapa. Eu tô vindo pra cá, vê se eu acho o outro. Ah, não, quem tá marcando pra gente sou eu, não. Eu tô indo na direção das torres aqui. Sou eu que tô marcando, Cricauce. Ah, marcou que viu na outra sala já. Não, não, não. Eu tô marcando, escutei um bicho ali. Eu achei rascos no urso, mas apareceu alto. Aqui, rouba. Tá fazendo nada. Olha os cabra do urso. Come um also aí, ó. 35,60. Eu tô seguindo pra cá, devagarinho aí. Bicho é manhoso pra vir, hein? Esse gato tem que ter uma paciência, rapaz. Mas, dá de catar ele. Ideia de, pelo menos, a gente conseguir pegar os rastos dele, né? Pra seguir. Pegou os rastos, seguiu, ele aparece. Dá um trabalhozinho, mas aí ele chega. Eu preciso daquele cálcio, pelo menos, os rastos dele, tá? Pra eu poder seguir, então, né? Tu já ganhou o prêmio lá. Caso tu encontre a bata, aí tu marca que tá perto de mim, que eu compro. Você precisa dos rastos dele, no caso, pra? Pra melhorar o rastreamento. Tô subindo pro level 12, pra poder começar a caçar a defetiva dele, né? E também identificando melhor os horários, melhor as regiões. Pra poder caçar esse filho da égua. Porque ele é esquiva. Eu vou atrás de um alce que eu achei aqui. Ah, a gente sai derrubando tudo que aparece no meio do caminho, né? Mas esse aqui fez uma marcação até boa, Celite. Vale a pena dar uma atençãozinha pra ele, tá? Vai que dá sorte, né? Olha ali de alce na mão. Pô, se eu achar outro alce, eu vou marcar, beleza? O companheiro que tá com perto dele. Eu vou marcar. Marcou, Elite? Bem marcado, a pariu. O bicho colaborou ali. Eu falei em fazer uma marcação outro dia, o menino falou, Mas você marca é com tiro? É, eu acho uma mancha de coisa. Elite, Elite, vem pra mim. Ai, ai, Elite, vem pra mim. Tome jeito. Vem pra mim, Elite. Tome jeito daqui a dois minutos. Elite, vamos entender, eu vou entender, Elite. Vem pra mim. Eu não posso entregar o jogo. Ah, depois dessa eu vou continuar mutado. Elite, vem pra mim, Elite. Como é que é? Mas vinha logo. Vem, vem, eu tô na botina. Mate o bicho e pare de choradeira. Ó, bem nos pulmão, coração. Aquela fuleiragem toda. Eu tô caçando os gatos. Enquanto não aparece o gato. Quer que eu faça uma marcação no mapa, Elite? Moço, que roube o bicho e pare de choradeira. Tá. Eu tô caçando os gatos. Quer que eu faça uma marcação no mapa, Elite? Moço, que roube o bicho e pare de choradeira. Tá. Que até agora eu só vi você falando, falando, falando Se você quiser ganhar o prêmio duas vezes aqui Eu já tava meio caminhando Quase de choradeira que você ganhou um E disseram que foi por pura sorte Foi ou não foi? Prova disso é que eu já tô na raviola do segundo, né? Ele mesmo falou que é o primeiro bicho Primeiro tiro Prova que foi só tô na raviola do segundo aqui, ó Tô na raviola Aí, tá na raviola do bicho Mate o bicho Porque se eu achar um bicho parada por lá Eu vou tentar acertar as costelas dele, beleza? Até agora que não tá na frente O Krikal está sempre na frente Opa Ô, Delvalo, é tua Como que tá indo aí, Delvalo? O negócio aí, dê notícia, dê notícia Tá, então é bom, velho Os caboclo tão seguindo nós ou não tá seguindo nessa giri moço? Tem mais um seguidor aqui Os caba tão meio fraco Acho que eles não tão entendendo o que você tá dizendo muito bem, não É, moço Os caba que entende do assunto igual esses caba aí Tu não pode dizer isso não, moço Não, mas foi só um detalhe Os cabra são bons de entendimento ali, moço Eu ia estudando esses pipoca nessas rendas aqui, esse revólver, moço Tá dando certo? Ah, tem vezes que elas caem, rapaz Foi um ali pra riba do cabo ali Eu saí de perto dele lá Que ele tava matando um gato dos 10 real ali Aí já viu Ah, considerável Olha, moço Eu marquei uma musa velha Fica vendo a distância dela Deixa eu ver Ela tava ali, 101 metros Corpo, pulmão e coração Uma de 402 quilos Tava até burro tudo ali Não faz Foi uma irmãzinha ignorante Olha aí, olha E o Eufrazino tá na... Quem que é o Eufrazino aí na história, moço? Eu acho que não é na história não Eu acho que o Eufrazino não tá E não discorde Tá faltando um vídeo Eita, moço Eu acho que tem esse detalhezinho aí Mas tudo bem Ele entrou na sala aí Deu boa noite aí pro pessoal Mas acredito que não esteja no Discord Opa É, Beto Cabo entrou Deu boa noite Vem responder Eu faço embora Seja bem-vindo Desculpe a demora Entra no Discord Quando puder Primeiro gato Seja bem-vindo Desculpe a demora Entra no Discord Quando puder Primeiro gato Mato macho abatido A partir de um Tristende Vale Dez reais Steam Carne Steam Carne de Reais Dez reais Dez Caçado de vocês Acabou de fechar uma hora Alguém já bateu Eu só precisei de 30 minutos Clicau já levou O primeiro gato Graúdo Já tem outro Em cima dele Olha Ele lá vai na minha frente Aqui Tá em fase de aproximação Estão tentando Entrando no Discord Olha o Xará Chamando a resposta Guarda o segundo Para mim Ai 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 Tá louco Achei que o Xará Não ia defender A honra da casa Tá louco Xará Se esse cabra Vem aqui E mata esses gatos Primeiro que tu Quer dizer Mas não tem um Para ajudar Porque o Elite Abateu Até valia Isso Não trouxe o Tristende Mas o gato Tá abatido E era macho E esse daí É macho Vale E o Cricau Sabe dizendo Que abateu Outro Que tava garantido Mas sei Sai Que ele Tô na rabiola Dele Entendeu Não Não é Se achar Um rato E abateu Um gato Tem uma distância Então é boa Vou salientar A situação Mas esse tempo Que eu tô aqui Pra abater É o tempo Que eu fiquei Atrás da costa Lá Que eu não podia Ganhar dois Não Para de chorar Dele Tu matou A costa Tu matou A costa E deu quanto Deu uma Micharia De ponta Lá Vamos deixar Isso Vamos deixar Fala Fala Delvado Vamos deixar Isso Nesse caso Outro dia Só um detalhe Um detalhe Viu galera Os caboclo São brutos São brutos São brutos Ah papai Chamou Chamou Estende no chão Não entende não É o chamador No chão É Eu acho Pra acertar A cabeça Daquela galinha Olha o que eu tava Lendo aqui no inventário Todos esses danos de caça Ele tem um diabo Um cristão No meu inventário Droga Gata Uma fêmea Chamou Poxa Eles estão pela merda Hein Não Não Eu tô atrás De uma fêmea Tudo que tá na frente Do macho É coisa diferente Você acha que não faz diferença Mas isso faz uma diferença Rapaz Qual é que é uma diferença Tão grande Em todos os aspectos Meu Deus Na relação De macho Fêmea Linceiro Asiático Level Level 10 Level 10 Ela por acaso Não sei o que que eu ganhei Não sei o que que eu ganhei No level 10 Mas o Doc Mandou uma mensagem De um tamanho Rapaz Tô feliz Que só pinto na merda Galera Vamos roubar esse bicho O Diário Ai moleque Del Valle Del Valle Tem as noticia Do sangue e vergonha Do Marlo O Marlo O Marlo Tá quase casando O Diário Ai moleque Del Valle Del Valle Tem as noticia Do sangue e vergonha Do Marlo O Marlo O Marlo Tá quase casando Ixi Com a menina Ou com a menina Não hoje em dia Hoje em dia A gente tem que perguntar Porque você acha Que ruim ou não Naquela época Eu arriscava Que era uma menina Hoje Tanto tempo depois Hoje em dia pode Um moço Pode Rapaz Esses dias Eu peguei o metrô Um companheiro Outro dia Eu peguei o metrô Tinha dois cabocas Andando juntos Os dois Era de bigode Mas um Tava com a bolsa Daquele jeito Mesmo E o outro Tava de vestido Rapaz Eu digo Tava de brincadeão Tava de vestido Meu moço Esses cabocas Precisa ser muito macho Pra usar o vestido No metrô Tava de vestido Precisa ser muito macho Pra usar o vestido No metrô Não é Tem paria não Tá porra Ô Nós fica caçando os bichos Aqui E vocês não avisam Calma Eu liguei Foi a porra Do chamariz Do lobo O serviço É uma fuleiragem Só Pode chamar o gato Isso Pra ver se o gato Reim Eu tava caçando lobo Primeiro bicho Que eu dei a dedada Ali Foi o O lobo Ele Eu tava contando Fuscada Aí moço Daquele É uma fuleiragem Só Pode chamar o gato Isso Pra ver se o gato Reim Eu tava caçando lobo Primeiro bicho Que eu dei a dedada Ali Foi o O lobo Ele Eu tava contando Fuscada Aí moço Daquele Aqueles decói Que você colocou De ganso Aí logo É uns decói Bom Porque eles decói Tá louco Poxa do céu Um decói De mais sucesso Aí que você galera Já viu Fez mais sucesso Do que o barril Lá no mapa do gelo Ah Rapaz Foi mais No mínimo Assim lado a lado Mas É cara Eu não aguento Foi coisa Foi coisa De dar gosto Tá Agora concentração Total na merda Do gato Ou no gato Não chegue a porra Do gato Não É não Não vamos Esculhembar O negócio Não O fato Que o bicho É ligeiro E nós Tem que ser Mais ligeiro Com ele Se eu te contar Que tem um monte De galinha Que não tem o que fazer E tá ali No meio Do negócio Nossa Tem que puxar Devagar Esse negócio Aqui Porque o meu Tem três galinhas Ao redor De uma pedra E eu acho Que elas estão Dizendo Uma de nós Se livra Se eu tiver Dezessete Dezessete O Delvale Tem um de cada lado Da pedra Onde nós se livra Se eu tivesse Dezessete O Delvale O Delvale Lembra De uns tempos Difícil Cê tá doido Onde o nóis se livra Rapaz, acho que eu rio, galera Eu não sei se eu vi, eu não vi Cê tá doido Onde o nóis se livra Rapaz, acho que eu rio, galera Eu não sei se eu vi, eu não vi Nesta hora da madrugada Temos 135 indivíduos Doinho puxado assistindo Nossa Ô, cava bruto Que caçado de bate-papo, galera Que plataforma tá live É YouTube? Ô, netinho, bem-vindo Caboclo, nós tamo ao vivo Na negócio NimoTV, cara O link tá no Discord, aí no chat geral Dá uma clicada no negócio Manda seguir, que mais dá de fazer Nesse negócio, Delvalo? Nessa Nimo? Que fala? É, dá de fazer E mandar a coca Mandar as coca Pra poder aumentar a popularidade do canal Aí, aí, viu? Coca pra cima então, negado Sem dói Ó, besta fera, deu um... Não sei o que falo Deu uma flechada Foi um tapa, doido Delvalo, faz a aposta lá Se nós mata o gato ou não, Delvalo Rapaz... Atéce o negócio aí se vai funcionar Deixa eu ver como é que vai achar esse trem Nós já conta a verdade pros caras ali Deixa eu ver se esse trem funciona Como é que a gente vai fazer esse trem Rapaz, o gato mesmo eu não achei não Mas o que tem de galinha E o Cricarro disse que ia matar o gato maior do jogo Tá, aqui o bicho tá vindo Só que eu não tô com pressa Ele não tá com pressa Se ele não tá com pressa, imagine eu Eu ouvi ele falando Eu que sou bom de matar os gatos Tudo esse trem Ele falou que matar gato ali era dois por hora ali Eu só tô esperando o prêmio entrar no bolso Orra, orra, Beto Caraca O Cricarro nem deixou nós fazer a apuração Tá falando em prêmio, Beto Mas rapaz Pode dar uma nas costelas dele aí, Beto Pode dar uma nas costelas dele Pra trepar no pé de coco ali Não, peraí Deixa eu ir pro Lausche aqui Ver na loja o que eu vou comprar Olha aí Ah, não Beto, isso é um abuso de poder, Beto Eu acho que tem que desclassificar Começa a votação, Beto Tá tudo Se for pra desclassificar Eu vou pegar mais três Olha aí, mas rapaz Você está abusada demais Quem vai dizer que você vai se desclassificar Vamos botar na live Vamos ver se tem essa opção Vota, vota lá, Delvalho Vota pela rua o que os Cava diz Vê pra que time esses Cava estão torcendo Deixa eu ver se esse treino aí dá certo, velho Vocês sabem que os Cava torcem mais pro bicho Do que pro jogador Vocês às vezes estão ligados, né? Deixa eu ver O que vocês acham? Desclassificam o Cricarro ou não desclassificam? É, não é gato não É uma cora Rapaz A gente está fazendo antes de jogo Oi? Oi? O que jogo isso aí? O bicho está vindo aqui, hein? Levem o bicho Mate o bicho, padre fuleraio Eu vou deixar ele colar aqui que eu vou pegar ele no arco Marrapa Isso eu acho que é um abuso Tá subestimando os meal Cadê o sem-vergonha do corno do gado, Delvalho? Só que eu liguei a primeira chamada ali do lobo Será que ele ficou de mal? Nossa, eu mudei Foi só um pouquinho só Logo eu percebi que não ia dar certo, entendeu? Olha, a Corsa está olhando direto com a pedra ali na frente da pedra Não está vendo nada não, Delvalho Você é vergonhice Só tu elite consegue abrir as votações Mas, moço, tu está moderando o que, então, nessa bichinha? É isso que eu estou olhando Ah, não deu Olha, que negócio mais sem-vergonha Eita, rapaz Batendo 303, olha Eita Eu estou avistando Cricau, se tu vai matar o bicho ou não vai, cara? Fala para mim Seja um No arco Vai matar ou não vai? No arco Porque no rifle eu achei muito fácil Então tá Então se prepara para matar Se eu avistar um e focalizar, eu vou matar, beleza? Tivemos mais dois inscritos na anime TV Tá Ah, o cabo até é 500 metros Segui lá Segui lá O cabo até é 500 metros Com história que vai matar gato Já veio e foi outro aqui, Delvalho Ai, Deus Não, marquei a bicho ali por consideração dos cabos que estão aí na loja Mais seis euros Olha o bravo Romeu aí Eita Acaba, bruto da bexiga Tá Ô, galera Ô, Rufino Tu tava tocando essa bicha pra cá Ela nem espantou contigo Tava, tava baixado Eu vi que você viu que tava perto Que não ia agachar Ó, tá Era uma fêmea Tu pegou o raço dela? Não Não, não ia pegar não Então chega aí Pega o raço aqui Pra melhorar as tuas habilidades Eu vou até espiar O raço dela mesmo Esqui, esqui Ah, que vai Pois a sem vergonha foi lá pro lado do Rufino Depois que ela mudou pras bandas de cá, moço Tá vendo aí? O Regis é quem? Regis, eu lembro Ei, tu não veio pra cá não Pensa num tiro de coração bonitinho lá, animos Olha só, mano Eu de vez em quando dou sorte num pipoco desse Tu já viu, Delvalho? Num pipoco desse Tu já viu, Delvalho? É isso que eu tô olhando, moço O que eu tô olhando é que eu tô achando que a costa bagunçou o meu rolê aqui Não, não, não Tu é chance, bravo Qual que é a regra? Meta a bolsa Meta a bolsa Qual que é a regra? O Beto conhece a regra, né Beto? Ah, tá pelo menos Não, isso aí é nossas competições Não tem nada a ver com as competições do meu filho Olha aí, olha aí É porque as nossas competições particulares Lá quando a gente entra na competição A gente reúne o consultor lá Que é a nossa turma Que tá sempre caçando junto E a primeira regra é sem choro Marcos Marcos É porque as nossas competições particulares Lá quando a gente entra na competição A gente reúne o consultor lá Que é a nossa turma Que tá sempre caçando junto E a primeira regra é sem choro Marcos Pode correr Eita por Esse Esse cara Tá mantendo a forma Tu tem que pegar Três pistas Cabo Tem uma aqui Aqui Não é possível não Que o administrador Só mexe no chat Não Tá errada Tá errada Tá errada Tá errada Eu vou passar o login pra tu Pra tu cuidar dessa boa Tu pegou? Compreendi Peguei a seis Tá louco O caba vai acabar com a coluna Do bonequinho dele Vai devagar com a mochila Que ele tá carregando Cheio de pedra Puta doido O caba não tem dó não Ó Vai devagar Que tem notícia De um urso Que passou por aí E é um macho De 320 a 420 Tá? Ah tá O caba não tem dó não Ó Vai devagar Que tem notícia De um urso Que passou por aí E é um macho De 320 a 420 Tá? Ah tá Tá atrás do Do Krikado ali Não Não é atrás do Beto Eu não aconselho não Deixa eu coletar o gato logo Pôr mais um na lista do Elite Dá uma espiada Na Fumacento em ação Alô minha nossa O mapa já é branca Ainda vem uma neblina branca dessa Ninguém vê nada Tá Porra Flecharam o bicho aqui perto Só escutei a flechada Ah as galinha Faz muito barulho Mas derrubou Não derrubou a bicha Derrui Ah tá Não fez igual Krikauz não né Eu pensei que ele já ia começar a cachorrar dele Não Só esperando Eu considerei Eu considerei Considerei a possibilidade Rapaz Mas o gato Deu a volta Não vai Eu acho que eu vou desligar meu radinho aqui Que a coxinha fez bagunça Não Esse cava me dispara Tu vai matar o gato Ou eu posso ir pegar três pistas dele Pode vir pegar três pistas Que eu acho Já bagunçou Então se prepara que eu tô indo agachado Era pra você ter matado o bicho E segurado a coxa pelo pescoço ali Eu ia dar uns quatro tiros nela Mas eu mudei de ideia Porque tu tava de pé Desse jeito Ô Delvalo Dá uma espiada nos números desse negócio Aí vê se eu tô vendo direito Delvalo 256 Acaba bruto da bexiga Funciona ou não funciona Funciona Mas moço Pense num mês Que vai fazer a diferença Em Delvalo Meu Deus Todinho O dia todo Topado É galera Não é brincadeira Não é só nem que falar em xílio Aprender a falar em chinês Pra se inscrever lá Que grande dificuldade Diferença em Delvalo Meu Deus Todinho O dia todo Topado É galera Não é brincadeira Não é só nem que falar em xílio Aprender a falar em chinês Pra se inscrever lá A música É uma dificuldade Não Nós escreve em inglês Porque a maior parte dele Foi pra escola E eles conseguem ver Ah é Mas aquele negócio De riscar aqueles pauzinhos lá Se eu fizer aqui Nas paredes aqui de casa A mulher fica brava Tu vai dar certo Pra você explicar Pra ela Que eu tô tentando entender O que é os pauzinhos Pra direita Pra esquerda Pra cima Até ela Entender Que você tá tentando Socializar Com o povo da live Pra ganhar dinheiro Isso vai gerar um debate Rapaz Nada que os decores Não resolvam Ele Calma Calma Se eu focalizar Uma renda São 200 metros Eu posso ver Se eu acerto Ela É que o 45 Ele judia Do Elite Aqui em vários aspectos E um dele Acerta a arena Mas Tampe azuleira E tem um buraco Nas costelas dela Ela já era Porque é Trabalha um bocado Chega aí Chega aí Chega aí Mas Moço Del Rale Que Caba Bruto Da bexiga E o Krikaus Ainda não matou O gato Del Rale Dizendo ele Que era o gato Maior do mundo Esse daqui Já é de estimação Esse daqui Esse homem Tá economizando bala Que até agora Eu não entendi Eu quero matar no ar Porque no Rift Eu achei fácil Eu já bati Dois gatos Já bati Uma meia dúzia De alce Acabei de alejar Uma rena E ele tá ali Não, não Ele tá vindo Tá vindo Tá vindo Não sei não Esse gato ali Tá suspeito demais Na hora que eu fui Dar o tiro no peito Do animal Na lateral Do animal Ele virou E o tiro passasse Aí foi no peito Ou na lateral Ele ia atirar Na lateral dele No pulmão Mas na hora Ele virou De frente Ele virou de frente Pra mim E o tiro foi O tiro Não acertou Foi macho Macho grande Aqui tem raça De dois Alito Pode que você Tire aqui Não, par de fulerares Que se tu tivesse Matado o gato E aqui Macho Macho grande Aqui tem raça De dois Alito Pode que você Tire aqui Não, par de fulerares Que se tu tivesse Matado o gato Mas pelo que eu vi Aqui o gato Tava lá Onde você Atirou Não, não me Fiz a maior Consulta Do mundo Pra saber Se eu Aqui tem um Rasta de dois Elite Eu já não sei Nem qual Que eu vou Seguir mais Da esquerda Como assim Já tem raça De dois Faz a marcação Exato Onde eu tô Aqui tem raça De dois Não, tu marca o x Marca o ponto Marca no mapa Marca o x Se tiver dois Eu te digo Qual que é Marca Pra tu seguir Eita Bravo Romeu Jr. Acordou O moleque Bruto Ai moça Ela fez um Bagunça Aqui Eu entendi Todas as panelas Do armário Joga tudo no chão Ela falou Ela falou assim Eu deixo de chorar Tu não puxando No cabo Do computador Aqui Tá bom Ou desligar A luzinha Lembra Quando você Usava Estabilizador As fontes Não eram Estabilizadas Moleque Não podia Ver a porra Daquela luz Piscando Ó o homem Dele Não Não Dá O risalho Eu posso Aprendar Esse lugar Aqui Do buraco Do lince Que aqui É o que tem O buraco O meu É a luzinha Do power Do pc É Que eu Vermelhinha Nossa Me diz Qual que é o maior Aquele Atrás Aguenta um pedaço Que a rena No meu gabinete O vermelhinho Nossa Me diz qual que é o maior Aquele Atrás Aguenta um pedaço Que a rena No meu gabinete O vermelhinho Nossa Me diz qual que é o maior Aquele Atrás Aguenta um pedaço Que a rena No meu gabinete No meu gabinete A luz Ficou sintonizada Bem longe Do botão Pra não ter erro Isso quando eu não tenho Enfiar o dedo Na ventoinha Não Isso eu fico imaginando Era Sideni Com todas aquelas galinhas Perto lá Do computador Nossa Do céu Esse není Tá quente Elite Que meu computador Tá esquentando Não Sabe o gabinete Mas não pode Não pode Que os pins Entram pra dentro Do bagulho As galinhas Aqui Nossa senhora Enferrou Os pins Entram pra dentro Do bagulho É foda Tem que fazer Um cercado Cercado Colocar a tela Ali Ó Cricau Primeira notícia Que é uma fêmea Que fugiu Nem adianta Tu ir atrás Cara Eu boto o PC Né Num puleiro Não Não Mas você tá ligado Ele tava lá Aqui onde eu tô Elite Os dois rastos Não me acelera Não Eu tô pegando Os três rastos Da fêmea Que é miúda Pra nós ir atrás Da reina Que a reina Não quis colaborar Ainda não O cirenei Parava a caçada Pra ir tirar leite Era Nem era Que remédal Não sei se tu lembra Mas Pera aí Que meu pai tá chamando Ali moço Que era na época Que eu tava nervoso Aqui moço Tá Esse aí é a fêmea Que eu peguei o rastro Cadê o outro Tem um ralado Aqui Tem um mais pra cima E um mais pra baixo Tem um aqui ó Tá Tô vendo um mais pra baixo Mais pra baixo é sempre E ó Tu quer um ponto de caçador Pra ter mostrado Esse rastro aqui Tá atrás de tu Sai correndo Sai correndo Corre 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 Tu achou Tá atrás De tu Sai Sai correndo Sai Corre 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 Tu achou o ponto? Achei não, cadê o ponto? Filho pra esquerda moço, eu vou marcar o ponto de caçador pra tu Achei Ai Delvalo, ai Delvalo Tá louco, eu falei pra ele que o gato Que o gato que tá seguindo é fêmea e o outro é bem Os dois são fêmeas Ah, então nem quero esses dois aí não Vou pegar ele, se eu vou atrás de outro Não, eu tenho que pegar a Reno, só preciso pegar o gato O rastro Cadê o cabra que tava perto de nós aqui? O outro é quebra Ah, tu deu o retiro, tem rastro dos dois gatos fugindo lá na tua direção Alexandre Aqui onde a gente tá, cara, tem dois rastros de gato facinho aqui Eu preciso ir atrás da rena O Cricas, vai seguindo esses gatos aí enquanto não acha outro Que os dois te virem fugidos lá Fugir lá da minha direção, não fui eu que assustei ele não Não fui eu que assustei também não Foi uma coxinha que passou ali e não deu nem pra notar a placa dela E eu nem assustei a coxa, que eu tava lá de fora, tu viu? Mas são duas fêmeas Mas são duas fêmeas Eu vou atrás daquela rena que ela acha que eu vou estragar essa bala De coach 45 Ela não entendeu a situação Ai, ele tá bala Ai, ele tá bala Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai E a rena fugiu E a rena fugiu Sejam bem-vindos Não esqueçam de dar o seu like Deixar o seu comentário E sugestões para o canal sobre caçadas E clicar no sinozinho para receber atualizações E ficar ligado nas novas lives Quem não se inscreveu ainda no canal O que está esperando? Vamos curtir esse mundo de aventuras Fazer amizades E o mais importante Ser feliz Como diz o Elite Tô fazendo nada Vamos derrubar uns bichos, galera! Vixe, Marcos E a gente derruba, rapaz Marcos Zulfino foi... As próximas competições tem que ser 30 minutos de prazo 208 quilômetros 208 quilômetros Tu disse que ia matar a porcaria do gato Eu não vi tu matar gato nenhum Tu espantou o gato e tudo Foi eu não Foi uma coça que veio comigo no canteiro ali Tava no contrato que tu tinha que matar os gatos E as coças que aparecessem espantando os gatos Tu que não matou Eu acho que ele tinha que perder esse card que ele falou Porque ele falou que ia matar a coçinha, né? Eu não queria dizer nada não Mas essa coça apareceu depois de um tiro de 223 Deixa eu dar um enter Não, não venha falar dos tiros de 223 Fez que as minhas deram até sorte Pode pegar um 857 Já vim fazer zoado no pé do ouvi do senhor Não, eu peguei a fumaça Não, eu peguei a fumaça Mas eu preciso da baixa e da coach 45 Eu quis tentar se ali da sorte hoje ou não Mas hoje não era dia de coach 45 Estou na rameta de um alce aqui Estou na rameta de um alce aqui de 500 a 620 quilos Se der 500 ele dá um azar não Eu não digo até porra Mas se der 620 rapaz Tu vai dar de fazer até costela no barro ali No prato É uma toleragem básica É uma toleragem básica Cascou ele gaúcho E eu já to vendo ele Ataca o snake ai? Tô Pega esse bicho no snake Eu fiquei sabendo que dá mais ponte Não, eu vou pegar ele na tem point Não, se você pegar no snake e eu confirmar Eu fiquei sabendo que dá mais ponte caçador Na verdade não é ele não Aquele ali é um pouquinho menor Mas se der mais de 550 quilos Eu já... Para de estourar dele e mate o bicho O Rafa é igual aquele caos não Ele caos caçando queira dele Ele caos caçando queira dele Gente Olha Ele pesa de 420 a 550 Por causa do CK Agora achei o que eu tava procurando Rapaz do céu É porque você não sabe que eu senti eu Se eu era um gato Eu ia dizer Pense num gato crescido Um colega nosso falou bem assim Moço mas que bando de porco bonito Hello tailandês Bonito esse bando de porco Calma ai calma ai que o Del Valle vai responder O nosso companheiro tailandês Vai la o Del Valle Ai come front tailand É só dizer hi mo Hi pa tu caba Eu duvido que tu lê agora é o nome do caba Carmeiro Meu duvido Del X master Aeee Aeee Esse bicho fala o ingleseado da hora Nossa senhora Dá até mesmo É Del Valle Caba bando de inglês ali É o Vai la Fábio conte ai Mas que Que Bando Grande e bonito de porco Ai o bravo falou que ele assim Porco não é bando É vara Mas que va Mas pera ai Não vai ficar legal É Ele tava de olho na vara dos porco do Del Valle Ele tava de olho na vara dos porco do Del Valle Oh desgrave Essa foi a conclusão final Del Valle Eu não consegui pensar em uma outra coisa Eu não consegui pensar em outra coisa vou deixar ele pegar essas danas você ta de que cor ai Kiko? ta colorido ta de marcar lilás 55 metros de mim eu vou derrubar ele calma calma Beto tem outra ai 500 metros descendo na sua direção pra esquerda é to vendo moço tem como desativar esse bipé dessa arma não moço? tem moço, vou ficar agachado ah ta eu lembrei do Cadu foi colocar um negocio desse pra matar um waterbufalo é um tiro e uma queda waterpoint ta voltando um pra voce ai Kiko? to indo que tiro cadu cadu botou a arma com o tripé de frente o waterbufalo o waterbufalo jogou ele com o tripé e ele ficou dizendo que não conseguiu correr eu to até vendo oh meu deus tem o doido que ele botou o tripé na frente que puta merda o outro em pé com com um rifle e cabra pra todo lado tem uns caras que fazem de serviço que tinha que ser gravado isso moço do céu é uma diversão quando a gente ta assistindo é tão engraçado né os outros se lascar os caba aqui eu falei pra vocês aqui os caba não tosse pro caçador não mas é pro bicho mas tosse é pro bicho mas eu não sabia e aqui o caba da risada to to mudando o estilo de caçador vou matar umas costas agora vamos é to pronto fumacenta na mão r8 do outro lado umas caixas de bala em pé é boa e lógico que lógico que não podia faltar o boi velho na primeira dama 357 ta com o que? qual a? 357 fumacenta em line com munição .50 mira 12x lógico mas não há de se discutir padrão né blazer r8 também blazer r8 basco o furguenta eu mantive o mesmo pra fazer raiva porque ele fez pouca raiva hoje mais ou menos um a1 eu mandei seguir um ele achou mandei seguir o outro aí foi abuso ai já era exigir muito desse mundo eita eita Henrique uma rena trotando pra riva de tu tem raço do zé comeia indo na sua direção Beto oxe e tem um um lince também indo na sua direção e tem uma rena atrás de tu é um macho grande é um macho grande um duro maior que tem vamos parar de ser vergonha com esse rádio ah mas ta bom da vaga dois gatos abaixo não da de exigir muito leveu dois no rastreamento de lince oxe eu fiz 10 aqui agora o cheio de purga deita ai que a rena ta vindo valeu rapaz eu subi do personagem do elite vai até aqui é não que eu expliquei bem explicado ali que ele podia dizer que não entendeu ali e tal ah não considerado e ele ta ligado que eu to de de fumacenta hoje tem um acessório de treinamento pros cães ali né cês tão ligado ele vale de choradeira dizendo que tu quer matar uns oito gatos em meia hora ai eram os maiores do mapa os maiores que tinha é e até agora eu disse que os oito gatos eu to lembrando do português é ele dizer que isso ai ta me lembrando ó elite após que ele me lembrei ativa no bicho eu esqueci de trazer a munição após que 1300 eu tenho munição mas tu não pegou a munição sim sim peguei a munição da caçadeira isso era nos elks que ele tava atirando era nos elks que o cavador de faixa o elks pediu ajuda pra nós achar um bando de elks na época o jogo era só assim saiu um em cada mapa ó eu vou seguir por esse lado o outro pelo outro e o português seguindo a rota no mesmo rum eu achei aqui o outro eu achei o português é lixo é lixo por um acaso o bicho é muito enorme ele tinha mesmo caiu com majestuoso e tal majestuoso mate o bicho eles estão a dormir mate o bicho ele catou 300 eu vou sair aqui ta mas moço tu não vai querer matar o gato qual é as horas que nós estamos ai opa rastro novo aqui elite eu com 7km rodado eu rodei a parte de cima e debaixo do mapa eu não achei nenhum rastro ligado mas tu foi pra que lado pra esquerda ou pra direita eu fui pra tudo lado comecei lá em cima junto com elite eu já achei que foi 3 rastros diferentes aqui aonde eu to tá vendo vai cadê o coração eu já to gastando o próximo aqui vamos pegar um esquilzinho aqui tem que sair também eu vou nessa valeu fi boa noite valeu alex o rastro ta mostrando obrigado banheiro pela presença ai galera vinte minutos pra nós terminar ai beleza o xarato matou o gato ou não matou? matei ta valendo então o xing card é teu? não foi era só um nunca perdi né não era o xing card em cada sala mas vai ter sempre pra tu que a gente tem a lombada da rena e ela tava e a outra querendo trotada é o valen rapaz esse r8zinha é um tiro seco em elite ó lá ó aceita ai ela ta ta pengando ali ta pengando eu vou guardar um uma completadazinha porque eu já tenho uma rena ferida ô xing card vê se tu vem trabalhar dessa vez não tem que falar com o jeito que é pro bicho te convencer não tem que entender direito é rapaz eu não sei não da valen mas tem um delayzinho de nada nesse negócio uma meia hora pro xing card Beto, cadê o Austin do cabra? tu atras dele calma tu atras dele calma bicho é broto a rena chamou eu tinha chamado Felipe pata de urso aqui olha de deitado um deles ta ai pra você porra era o cabo andando lá que que tu ta fazendo com ele to rastejando o falso esse aqui é essa porra ta 60 minutos e vai começar a correr é que eu não sei ele ta baixo rastejando o falso rastejando o falso rastejando o falso rastejando a pista de sangue da bicho mas eu acho que é uma que ta caida de placa ai ah o que só não precisa o bichinho tava com som pesado aqui o bicho tava dormindo na frente passe a peste o bicho continuou dormindo olha olha tanto eu falar com o seu Johnny seu Johnny seu netinho lá apareceu hoje aos meninos que ele ajuda dessa vez apareceu o netinho de verdade olha oi rapaz oi rapaz o companheiro avô que BR no final ali olha essas minhas bruta viu Elis cole essa arma aqui 7mm aquela nova lá duas munição 7mm 08 é rapaz a bicha da até sorte ah oi eu fraz olha o frazinho ta bom demais cara pra dizer que eu não avisei oi avô bem vindo ai companheiros o sem vergonha do purguento sentou no rastro do outro da outra rena mole eu dei mais uma na rena que ai como não passou nas aulas a trabalhar filho pô quase que eu falo tudo certo ainda deu um segundo disparo na bunda do bicho meu amigo meu ele te chamei pra jogar embaixo do jogo ta ai ta caçando rapaz ai ai toma e deu um tiro eu dei outro tiro e beleza e tava mais na frente e eu saio correndo papai quando olha ele só me rastejando rastejando moço que diabo tu ta fazendo ai macho to caçando bicho que bicho ai tem pro pé olha o bicho bugou aqui vei oh meu meu do céu mas moço que foi da hora na moço olha 50 metros 50 metros bicho ta focalizando ele ta comentando que que é a rena viva arena na frente não sei se é a mesma não sei se é a mesma não sei se é a mesma